Bom, estamos mais uma vez com um vídeo diferenciado aqui no canal, né, Nathaligada Terror. Dessa vez eu postei lá na aba comunidades pra vocês me mandarem perguntas. Então, conforme vocês foram me mandando perguntas, eu separei algumas pra responder. Já avisando, não deu pra responder todo mundo, porque foi muita pergunta, se não me engano, foi umas 200, 300, então não deu pra responder todo mundo. Desculpa que eu não respondi e... então vamos pro vídeo. E o Tari, por que você resolveu criar esse canal no YouTube? Bom, desde pequeno sempre gostei de contar coisas de terror. Por exemplo, teve uma vez que eu fui pra Chakra, mas uns amigos, e... Dessa Chakra eu catava e ficava contando histórias de terror inventadas na hora, na minha cabeça, inventando coisas na hora, e deixava eles com medo. Então eu sempre gostei de coisas de terror, desde pequeno assistia coisas de terror, então... Só interligou tudo e deu certo. Foi basicamente isso. Ludmilla Teixeira, qual o seu pior medo? Com certeza o meu pior medo é o mar. Porque eu não sei o que tem dentro do mar. Então uma coisa que eu sinto muito medo, que eu acho que desmaiaria se eu visse, era, por exemplo, se eu tivesse num barquinho, e embaixo do barco eu visse um bicho 10 vezes maior que o barco, porque simplesmente ele vai me engolir e acabou. Eu acho que isso me faria passar mal e eu desmaiaria. Mesmo que o bicho não me engolisse, só de ver aquele bichão embaixo, que é tipo 10 vezes maior que eu, ou se eu visse o rosto dele, eu... Desmaiaria. É assim, muito bizarro. Só de pensar eu já fico arrepiado pensar nisso. Pra você pode parecer normal, mas pra mim é muito estranho. Você tem quantos anos? Manda salve. Eu tenho 20. Caim, o ceifador das sombras. Sky, na sua opinião, você acha que as lindas do Brasil são reais? Olha, tem algumas que podem ser reais. Tem umas que não, com certeza não. Mas, por exemplo, o Homem da Faca pode parecer real. A Kombi dos Palhaços parece ser real. Tem umas que parece até ser real. O Homem do Saco, não sei, é bem estranha, mas... Talvez pode ter uma pegada de real, eu não sei. Mas tem umas que podem sim, talvez, ter sido real. Goleiro do Amanhã. Qual o seu nome completo e em que estado você mora? Que é meu RG também não, cara. Triste demais. Você já viu Hentai? Não. Qual é a linda que mais te dá medo? Ah, a do... Do carro vermelho do México. Você assiste anime? Se sim, qual o seu preferido? Olha, assisto, mas não sou tão viciado. Eu assisto mais coisas que tem uma história legal. Eu não curto muito luta. Curtia quando eu era criança, mas agora eu curto um negócio que tem uma pegada mais... História, sabe? Por exemplo, Death Note. Death Note, todos vocês conhecem. Pelo menos eu acho, a maioria conhece. Death Note tem uma história incrível. E ele entra nos meus animes favoritos. Mas tem três. O Death Note. O Boku de Kiyagai Namashi. Que também tem uma história muito incrível. Uma história bem legal. E pra falar de terror, tem o Higurashi no Nakukoroni. O Higurashi no Nakukoroni, ele é tipo assim. Ele começa bem infantil. Tipo, muito infantil. Você assiste e fala, caralho, que negócio infantil. Mas quando chega a parte de terror, você fala, porra... A parte de terror é pesada. Então eu acho que ele joga meio o muito infantil pra você achar que merda. Pra quando chega a parte de terror, eles... Falar, caralho. É tipo isso. Se você vê de manhã, o Higurashi não dá nada. Mas eu lembro que quando eu tava assistindo o Higurashi na primeira vez, chegou a parte de terror. Me deu um arrepio, que eu tava vendo umas três horas da manhã. Me deu um arrepio na parte de terror. Eu recomendo. É bom. Jordana Souza. Você já presenciou algo sobrenatural que ficou com bastante medo? Você não sente medo de gravar vídeos assim? Bom, eu não sinto medo de gravar vídeos assim. E coisa sobrenatural que eu já presenciei? Olha. Eu não sei se eu já presenciei. Porque tipo, sempre que eu vejo uma coisa sobrenatural, eu penso que é coisa da minha mente. Não é sobrenatural. Mas teve uma vez que eu tava voltando com uns amigos. A gente já tinha... Que a gente costumava ir e trocar uma ideia. Depois eu voltava de noite assim. Quase de madrugada. Quando a gente voltava, a gente tava passando por um cemitério. E na hora que a gente passou no cemitério, o cemitério ele é meio que um prédio. Vários andares. Eu já contei pra vocês. Cada andar tem um monte de túmulo. E lá em cima, quando eu olhei pro último andar do cemitério, sabe? Tinha um corrimão. E naquele corrimão, eu vi uma mulher normal, só o estranho dela, que ela tinha olhos negros. Ela se apoiou, assim, no corrimão e olhou pra minha cara. Na hora eu olhei aquilo. Eu olhei que ela tava com os olhos negros. Eu só abaixei a cara, fiz uns 5 ou 6 e olhei pra cima. Quando eu olhei pra cima, eu não tinha nada. Nada mesmo. Aí eu falei pra meus amigos. Mano, eu acho que eu vi algo ali em cima. Aí eles, ah, para, viam nada, não. E começaram a rir. Mas eu acho que foi coisa da minha mente. Não tem nada a ver ter sido algo sobrenatural, não. Mas deu medo aquela hora. Marcelo Monteiro. Sky, onde você mora? Você mora sozinho? Eu moro em São Paulo. E não, eu não moro sozinho. Qual o seu país favorito? Japão. Você tem namorada? Não. Você tem medo de alguma coisa ou não? Eu tenho medo do mar, né? Como eu falei. Você já jogou Red Dead 2? Não, porque tá muito caro. Lord Play. Salve, Sky. Conhece a creepypasta chamada Estou sendo forçada a jogar um jogo de 24 horas? Se sim, pretende trazê-la ao canal algum dia? Sim, conheço a Lord Play. Inclusive, já tem uma grande parte dela que já tá gravada. Vou terminar de gravar o resto e eu vou trazê-la, sim. Vitória Salles. Qual o seu maior sonho? Hum, boa, hein? Boa pergunta. Ah, meu maior sonho é fazer algo grande no terror. Tipo, interpre... 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 É inter... Interpre... Interpretar? Eu quero atuar algum personagem de terror. Acho que agora ficou melhor. Eu quero atuar algum personagem de terror, tipo, meio insano, meio psicopata. Num filme, numa série ou algo do tipo. Fazer algo grande no terror. Acho que é isso que é o meu maior sonho. Fazer algo bem grande mesmo, onde eu possa me destacar. Giovanna123. Você curte que música? Bom, eu sou muito eclético, menos forró. Forró você já tá forçando a barra comigo. E eu escuto tudo, então, porque eu sou muito eclético. Porque eu gosto muito de eletrônica, eu gosto de batida. Então eu acabo nem ligando pras letras. Então eu posso ouvir desde funk a rock. Tudo, tudo, tudo mesmo. E no momento eu escuto mais rap e trap. Trap tem uma letra horrível, mas as batidas da hora. Então, é isso. BelaCypher. Você já pensou em fazer outro tipo de conteúdo? Qual foi a pior história de terror que já aconteceu com você? Já, várias vezes. Meus amigos até falam que eu sou a pessoa que mais tem canal no YouTube. Mas eu já fiz outro tipo de conteúdo. Teve até um que deu certo, só que tá parado, infelizmente. Eu quero muito voltar. Que é o canal Skyzitos. Mas sim, eu já fiz outros tipos de conteúdo várias vezes. E tem o de jogo, né? Porque eu gosto de jogar às vezes. Mas o de jogo, eu nem divulgo. Porque eu... Ah, quem quiser ir lá ver eu jogar, vai lá. É tipo isso. Qual foi a pior história de terror que aconteceu comigo? Então, tem um vídeo contando várias histórias dessas que aconteceu comigo. Se eu for contar aqui, vai ficar muito longo. Então, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Coisas estranhas que aconteceram comigo. Foi algo assim que eu pus no título. Tem várias histórias lá de coisas bizarras que aconteceram comigo. Vale a pena ver. Você já presenciou ou já conheceu alguém que fez magia negra, voodoo, macumba ou algo do tipo? Se eu já presenciou ou já conheci alguém, já sim. Eu já até falei pra vocês. Foi uma tia de um amigo meu. E até por causa dela, sempre que eu passo em frente a uma macumba oferenda. Ou seja lá como vocês querem falar, chamar. Eu sempre peço licença. Porque ela falou pra mim que é bom pedir licença pra que aquilo foi oferecido. Deixe você passar em paz. Então, é normal. Sempre que eu estiver andando e eu vou a macumba, eu falo licença. As pessoas até acham estranho quando anda comigo e eu falo licença do nada. Mas aí eu explico o que que é. Mas é meio que uma mania minha. E foi por causa dela que eu faço muito isso. Você pretende fazer mais lendas urbanas ou acabar com elas? Manda salve. Bom, irmão Swan. Tem, tipo, muitos países ainda pra me fazer lendas urbanas. Não vai acabar tão cedo. Então, fica tranquilo que ainda vai ter muitas. Você é gay, bi, trans ou hétero? Eu não sei. Pergunto muito se eu sou gay por causa... Eu acho que é por causa do lápis de olho. Ou do jeito de eu falar, sei lá, foda-se. Enfim. Mas falam que eu uso lápis de olho. Não é. Ó. Na real, nem sei como é que funciona um lápis de olho. Será que passar o dedo e tira? Enfim, não é lápis de olho. É que eu tenho cílios muito grande mesmo. E sim, eu sou hétero. Dois, você tem irmão se sim? É mais novo ou mais velho? Não, eu não tenho irmão. Nem irmão, nem irmã. Três, você já gostou de uma professora sua? Oh, que tipo de pergunta é essa? Biologia. Quando você quis criar o canal, você já tinha pensado que seria de terror? Basicamente sim. Só que eu tinha pensado que ia ser de jogos de terror. Aí eu acabei desviando o negócio e deu certo ficar contando histórias. Porque eu achei divertido fazer isso e curti bastante. Gabriel Câmara. Das histórias que você já narrou, alguma já deixou você com medo? Bem, antigamente todas. Todas que eu narrava quando eu comecei o canal, eu ficava com medo. Tinha até histórias que eu narrava com a TV ligada pra cortar um pouco do medo. Mas hoje em dia é um pouco difícil. Mas tem uma ou outra que até me dá um arrepio, me dá uma sensação estranha. Por exemplo, a estação Kisaragi. Quando eu tava gravando a estação Kisaragi, que chega na parte que ela vai começar com o velho, naquela hora eu senti um arrepio, eu senti uma sensação estranha, eu me senti muito bizarro mesmo. Deu até um certo medo na hora que eu comecei a narrar aquilo. Então eu começo a narrar e começo a ficar com medo, é bem estranho. Mas tem algumas que acontece isso, é legal. É por isso que eu gosto tanto de terror, eu gosto de sentir medo, é uma sensação tão boa. Diva Nary. Você é gay ou bi? Caraca, não me dá a opção de ser hétero, ok? Eu sou o que você quiser, Diva. HG Play. Como surgiu o nome Skyrox? Bom, o nome Skyrox surgiu porque eu era muito bom num jogo e lá todo mundo queria ter um nick legal no jogo. Aí eu coloquei o meu Skyrox, acabou que eu fiquei muito bom no jogo e todo mundo falava, ó Sky, Skyrox, sei o que, e eu fiquei conhecido assim. Então, pego até hoje esse nome. Duda Sik. Quando vai postar as lindas urbanas de Portugal? Vai ser a próxima, Duda. Jade Tumblr Gacha. Você é casado? Não. Lucy Cristine. Caraca, quanta pergunta, mas vamos lá. Por que você não faz um horário pras lives? Porque eu não consigo ter horário fixo pras lives porque eu gosto de fazer live quando eu me sinto bem. Por que não avisa na comunidade? Isso aí é burrice minha, eu esqueço mesmo. Qual o seu maior medo? O mar. Qual lugar você iria? Com certeza o Japão pra mostrar vídeos pra vocês, ver as lindas de lá e essas coisas, é uma das vontades que eu mais tenho. Qual sua group pasta favorita? Diário de Maria, sem dúvida. Incrível aquela group pasta. Já inventou uma história de terror que todo mundo ficou com medo? Qual? Que todo mundo ficou com medo não, mas já inventou algumas aí. Qual o seu nome inteiro? Por que vocês querem saber disso? Tem pra que não. Por que não faz isso mais vezes, responder comentários? Bom, lá, dois anos atrás, eu acho que eu já fiz isso de responder comentários. É porque não é algo focado no canal terror, então eu faço de vez em quando só pra gente se aproximar mais pra vocês terem um... Chegar um... Tipo... Ter mais uma proximidade comigo e eu ter com vocês, entendeu? Mas por isso... Me ajuda no canal porque eu tô tentando fazer uma live de group pasta que nem você. Eu quero ser que nem você. Skyrox, eu te amo e mando salve. Lucy, você já tá errada. Você não tem que querer ser que nem eu. Você tem que querer ser igual você. Você tem que criar sua personagem. Você tem que criar a Lucy. Você tem que criar você. Acho que a melhor ajuda que eu posso te dar é falar, seja você mesmo. Não tente ser eu. Seja você mesmo. Até porque querer ser eu não é uma grande inteligência sua, não. Bom, eu quero trazer novos quadros pro canal e reviver quadros antigos, como Enigmas da Humanidade. E trazer séries novas, como por exemplo, em 2018 eu trouxe Lenda Urbana. Vocês aceitaram muito bem. Vamos ver o que eu trago em 2019 aí novo. Será que os Enigmas da Humanidade voltam? Enigmas da Humanidade é uma série muito boa. Yomozuki. Você já quis desistir do canal? Se sim, por quê? Olha, desistir do canal eu nunca quis. Deixa eu ver. Não, eu nunca quis porque sempre gostei de fazer coisa de terror e eu nunca esperei nada disso. Eu só fazia porque era legal. Eu me sentia mal quando não fazia. Se eu passasse... Até hoje, se eu passo uma semana sem postar vídeo, eu fico... Mano, eu tenho que soltar alguma coisa. Eu quero soltar alguma coisa. Eu quero fazer. E eu faço, mas nunca pensei em desistir, não. É uma coisa que realmente eu amo fazer. Kathleen Pereira. Qual a lenda que te dá mais medo? Ou que você mais gosta? Bom, a lenda que me dá mais medo com certeza é a do carro vermelho do México. Aquela lenda é estranha. E a que eu mais gosto é o Anibus 375. É muito bem desenrolada aquela lenda. É muito incrível. Kizuna Shan. Você tem namorada? Se não, fica comigo. Assim direto? Não me paga nenhuma pizza? Tarek Play Gamer. Você tem um trabalho fora do YouTube? Não, não tenho. Só isso mesmo. Teu sem HP. Sky, como era a sua vida antes do canal? Mano, minha vida antes do canal era bem merda. Se eu voltava há uns tempinhos atrás, eu fiz uma prova, entrei num curso e terminando esse curso eu ia ganhar um emprego. Aí eu fiquei com raiva e larguei o emprego. Depois, na escola, eu tava numa sala que eu não gostava da sala. Não gostava do pessoal da sala. O pessoal da sala me irritava, era chato. Não conseguia conviver com aquelas pessoas. E eu acabei repetindo porque eu não ia pra escola. Então, nesse mesmo ano, eu abandonei um curso que ia me dar um emprego e... Aí repeti na escola. Depois disso, eu entrei em outro curso que também ia me dar um emprego e também abandonei o outro curso. Então, olha o todo de merda que eu já fiz na minha vida. Aí depois eu até arranjei um emprego, porque eu trabalhei um ano no emprego. Nada contra ninguém que trabalhou lá comigo, nada disso. Só que era uma coisa que eu não gostava. Então, eu fui um ano inteiro trabalhar e nem um dia eu cheguei naquele emprego falando Eu gosto de trabalhar aqui. Nenhum dia. Então, saí fora. E depois disso, só foi dando merda. Eu repeti de ano. Não, eu repeti de ano. Já tinha repetido, né? Eu falei pra vocês. Depois disso, só foi dando merda. Não consegui nada. Até que começou a dar certo algumas coisas, né? Até que o canal deu certo do nada. E tamo aí até hoje. Renata Mendes. Qual é a sua grupifaça favorita do seu canal? Beijos. Beijos, Renata. Minha grupifaça preferida do meu canal é Diário de Maria, mas eu posso citar mais duas aqui. Alimente o Porco. Eu acho muito boa. E eu nunca mais uso drogas. Eu também acho muito boa por causa da edição que eu fiz. Eu acho que a edição de fazer passar na mente como se o cara tivesse drogado foi uma coisa muito legal. Fox Mike Gamer. Eu sei que você não vai me responder, mas não custa tentar. Bom, se você tivesse mandado uma pergunta agora, eu poderia ter te respondido. Mas se preferiu comentar isso, fazer o quê? JN 1423. O leite do barril do Bill é bom? Boa referência, hein, JN. Essa só quem me acompanha muito mesmo pegou. Só quem me acompanha muito mesmo. Lice V. Tem pet? Não. Eu sempre gostei muito de gato. Eu já tive três gatos. O último que eu tive chamava Canelinha, mas envenenaram ele. Bando de filho da puta. Mas eu penso em ter outro gato, porque eu sempre gostei de ter gato. É um animal bem legal. Igor Zagonel. Sua família sabe que você é youtuber? Se sim, eles aprovariam um canal de terror? Valeu, mano. Então. Sabe. E agora eles sabem. Mas apoiam porque, né, agora eu consigo pagar as minhas coisas. Se falta alguma coisa pra poder investir no canal assim, dá pra... Né, porque agora eu recebo dinheiro. Exatamente isso. Mas antes, eu era vagabundo porque eu repeti de ano. Eu era vagabundo porque eu larguei meu emprego. Eu era vagabundo porque eu larguei meu curso. Eu não queria nada da vida. Eu tava fazendo tudo errado. Era só falando merda de mim, sabe? Minha família inteira. Já cheguei a brigar com a minha mãe dela me expulsar de casa. Tipo, esses bagulho. Porque parecia que eu não queria fazer nada. Até entendo. O moleque larga tudo pra tentar uma coisa que não tem certeza se dá certo. Na minha cabeça, eu tinha certeza que ia dar certo. Porque eu acho que o que me ajudou foi a minha persistência. É um negócio que eu falo muito pra vocês. Não vai me meter louco como eu, que foi muito arriscado o que eu fiz. Eu tive que vender... Chegou a época que eu vendia jogos, vendia peças, vendia consoles velhos meus de videogame pra poder pagar a internet. Mas o que eu fiz foi, tipo, larguei tudo e falei. Eu vou atrás do meu sonho. Só uma dica que eu dou pra vocês. Não faz louco que nem eu, mas mesmo se sua família falar que você não consegue e você tem muito um sonho, só vai porque você consegue. Você depende de você e de mais ninguém. É isso. Só vai. Só não faz a loucura que eu, porque eu passei por muita coisa meio ruim. Tive que vender altas coisas minhas pra pagar a internet pra poder continuar com o canal. Foi bizarro. Mas agora tá tudo suave, tudo tranquilo e eu tô colhendo os frutos do que eu plantei. Vamos dizer assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Obrigado a todos que comentaram. Desculpa mesmo se eu não consegui responder vocês. Foi muito comentário. E obrigado a todo mundo que é novo aí no canal, certo? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não foi algo de terror. Foi algo mais descontraído. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem.